Residencial Tempo Novo, Goiânia, bem na saída para a Trindade. Hoje nós vamos contar uma história bem legal da Alessandra. Eu tenho aqui em minhas mãos toda uma história que nós vamos contar para você da vida da Alessandra, da separação, na verdade, dela com a mãe, há 16 anos. Só que de um ano para cá, a Alessandra decidiu procurar a mãe e pediu a ajuda do capitão Ronaldo Pereira, aqui da capital. O capitão, então, se colocou à disposição para ajudar a Alessandra a encontrar a mãe, que é a Nilva Santos. Hoje nós vamos registrar esse encontro da Alessandra com a Nilva. A Nilva não sabe de nada, muito menos a Alessandra. A Alessandra, ela acha que vai receber a ajuda do capitão. A Nilva faz aniversário hoje e também não sabe de nada que vai acontecer. Nós estamos aqui no bairro aguardando o capitão, que está com a Alessandra. A Alessandra veio lá do Tocantins, onde a cidade é Combinado do Tocantins. Ela veio hoje só para reencontrar a mãe, que como eu disse, ela já não vê há mais de 16 anos. O capitão, ele está levando ela para procurar a mãe, mas na verdade nós já sabemos do endereço da Nilva Santos, que é a mãe da Alessandra. Oi, tudo bem? Quem que é a Alessandra? É eu. Tudo bom, Alessandra? Você também não sabia que a gente vinha, né? Não. Quem que é essa aí? É a minha mãe. Você não está acreditando? Não. Tem quanto tempo que vocês não se veem? Tem 13 anos. Eu vi ela já tinha 6 anos. E hoje é o seu aniversário? É. Você parece que não está acreditando ainda. Olha para ela. É muita, muita emoção, porque não tem presente melhor de encontrar minha filha. Não tem presente melhor do que isso, não. Só Deus fez para me abençoar nesse dia. Cresceu, não cresceu? Ela não mudou nada do rostinho dela de criança, não mudou nada. E para você, como é que está sendo? Sem palavras. Agora, meninas, vocês são duas parecem irmãs. É porque eu fiquei perguntando, eu falei, meu Deus, quem que é a Alessandra das duas? É a diferença de idade bem. Você é nova, né? Teve também, a Alessandra é muito nova. São seus irmãos. São irmãos? Sim. Não conhece ainda, né? Tem mais ou menos um ano e meio que eu estou tentando trazer isso. A Alessandra tinha me pedido, ela me falou, você como policial, será que você não poderia me ajudar a encontrar uma pessoa? E eu tenho mais ou menos um ano e meio que eu tenho buscado. E quando eu já ia desistir, apareceu uma luz no fim do túnel. E por incrível que pareça, hoje a gente está aí, no dia do aniversário dela, entregando esse presente para ela. Olha, já dentro da casa, a primeira coisa que a mãe fez foi procurar as fotos antigas. De quando a Alessandra ainda era criancinha, bebezinha, a última vez que ela, claro, viu a filha. E a Alessandra está aqui com as fotos na mão. Alessandra, posso mostrar? Sim, pode. Olha aqui a diferença. A última vez que a dona Nilva teve contato com a Alessandra, olha lá. Ela tinha, você tinha quantos anos aqui? Seis anos de idade. A gente tem visto aí no Brasil afora quantas pessoas que são desaparecidas, quantos filhos são tirados das famílias. E a gente encontrar uma pessoa desaparecida é como encontrar agulha no palheiro. Vocês agora têm muita coisa para conversar. Tem, mas assim, não tenho palavras para nada. Só saber que ela está aqui do meu lado já é o maior presente que Deus te viu. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva a dona Nilva! Presentão, dona Nilva!